Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mano, hoje a gente vai até o ReBot Show galera, é isso aí Pra quem não sabe o ReBot Show é como se fosse o salão do automóvel né Onde o pessoal mostra aí as novidades das lanches Você pode fazer test drive lanches se você quiser E você também pode estar comprando uma lanche ali, um jet, não sei o que for E galera, eu não comprei um ingresso pra ir até lá Então eu vou estar indo lá de jet Eu não sei se eu posso filmar as lanches lá, eu vou ver Se vai dar pra filmar Se der eu filmo pra vocês, se não der paciência a gente filmou outra coisa Beleza? Então é isso aí, espero que vocês guardem esse vídeo Já deixa esse like, se inscreve no canal aí E é isso aí, vamos embora pro clube Bom rapaziada, vamos aproveitar, vamos roubar aqui o carro do meu pai Pronto Aí, aquelas coisinhas aqui dentro Aqui já tá quase dentro do jet Colete Cimento, chave Chave eu vou precisar não E vamos embora pro clube E vamos embora pro clube Yeah Bom rapaziada, já estamos aqui no jet A gente primeiro tem que abastecer Que o jet tá com pouco combustível Então vamos lá no posto Quem não viu o posto vai ver agora E aí E aí E aí Vamos lá. Olha, já chegou no posto, pertinho no clube. Olha, parada. Eu vou só na marina lá. Eu vou 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 lá.